Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tu Organizas. Há exatamente dois anos nós vimos essa casa para vender na internet. A minha sobrinha veio aqui pessoalmente conhecer e nossa pergunta mais importante para ela no WhatsApp era cabe uma piscina lá no fundo? Isso porque o nosso sonho da casa de praia tinha uma piscina. Há muitos anos atrás, quando a gente comprou nossa primeira piscina de lona numa outra casa que a gente costumava frequentar, nós percebemos como a piscina na praia é gostoso, porque você está lá na beira do mar, começa a ficar muito quente, você começa a querer voltar para casa e aí quando você volta para casa a diversão não acabou, a segunda etapa da diversão está apenas começando, é muito gostoso. Nós demoramos todo esse tempo porque tínhamos várias prioridades, várias coisas para consertar, para melhorar aqui na casa e agora a gente resolveu colocar essa piscina. Ficamos muito na dúvida se a gente colocava uma piscina de alvenaria ou de fibra. A de alvenaria seria uma piscina mais bonita. No nosso orçamento não dava tanta diferença no valor, mas seriam dois meses de obra, no caso da piscina de alvenaria, e a gente não estava disposto a ficar todo esse tempo aqui cuidando de uma obra. Então a gente optou pela piscina de fibra, que foi bem rápido para instalar. Como o nosso espaço aqui atrás é pequeno, nós temos 4,20m por 12m, nós teríamos que colocar a piscina bem próxima do muro. E com isso o pedreiro teve que vir até aqui para fazer uns reforços, para esse muro ficar bem firme e não ter perigo nenhum. Muro reforçado, foi a hora do pessoal da piscina chegar para fazer o buraco. Então eles passaram um dia cavando, fizeram todo aquele buraco. No dia seguinte eles vieram, terminaram ainda os ajustes ali do buraco, e chegou a piscina. Como que essa piscina iria entrar aqui? Eu cheguei a contratar um guindaste, mas o técnico veio, olhou e falou, não, a gente consegue passar por cima do muro. Eles passaram a piscina por cima do muro, eu fiquei aqui morrendo de medo, mas deu tudo certo. Colocaram no local, então em dois dias a piscina de fibra estava instalada. E aí chegou a hora do pedreiro entrar para fazer um contrapiso, para acabar com aquela lama em volta da piscina. E é a etapa que nós estamos. Essa piscina que nós escolhemos tem 2,60m de largura por 5 de comprimento, 1,40m de profundidade, o que é uma profundidade que eu achei ideal. E em parte dela tem como se fosse um banco de canto, e nesse banco tem 6 jatos de hidromassagem, o que é muito gostoso. Nós colocamos ela de forma que quem está sentado nesse banco fique virado para quem está na cozinha, porque nós percebemos lá na piscina de lona que nós tínhamos aqui, que todo mundo ficava sentado no mesmo cantinho para estar conversando com quem estava preparando o almoço, ou ali pedindo um suco, uma aguinha gelada para quem está na cozinha, então acaba sendo uma interação bem gostosa. As próximas etapas, o pedreiro tem que terminar o contrapiso, eu escolhi colocar um porcelanato imitando madeira, eu até gostaria de fazer um deck, mas teria muita manutenção, e eu achei que esse porcelanato imitando madeira vai ficar bonito, e ao mesmo tempo vai ficar muito mais fácil de cuidar. Eu também quero fazer um detalhe no muro para dar um acabamento em volta dessa piscina, com o mesmo material do piso, e também vamos mudar a área do chuveiro, vamos colocar um chuveiro a mais. Eu quero ter uma segunda opção de iluminação, nós já temos uma iluminação funcional, fica bem claro ali atrás, mas eu quero ter uma iluminação mais aconchegante. Então eu pedi já para o pedreiro colocar dois pontos de iluminação no muro, e também dois pontos de iluminação que vão nos vasos que eu quero colocar, eu quero colocar dois vasos bem lindos ali, com as plantas bem bonitas, e mesmo sendo um espaço pequeno, eu também quero colocar alguns móveis bem bonitos. Tenho que confessar para vocês que eu estou muito ansiosa para ver tudo pronto, e se vocês aí também ficaram curiosos, não percam os próximos vídeos. Aliás, se não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo para receber as notificações. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por terem assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri